Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, vocês estão vendo aí essa imagem maravilhosa, gente. E sim, gente, eu terminei o meu joguinho modelo Dani Santos. Graças a Deus, né, gente? Não terminei hoje, tá? Hoje aqui pra mim é dia 11 de abril. Não terminei ele hoje. Terminei ele semana passada. Inclusive, vocês já devem ter visto aí vídeo curtinho, né, onde eu mostrei ele lá no meu banheiro. Porém, eu não dei aí maiores detalhes, né? Deixei pra trazer aqui nesse vídeo, falando aí pra vocês, né, tudo direitinho. Quanto que eu gastei, quanto que ficou medindo, como ficou aí o bico de acabamento. Porque sim, gente, eu havia feito o primeiro tapetinho, né, a primeira peça, com um bico de acabamento diferente. A última carreirinha. Porém, eu resolvi trocar, tá? E fiquei muito, muito feliz com o resultado. E eu já quero aqui, né, mostrar pra vocês. Então, gente, ó, vou chegar minha florzinha pra lá, tá? Essa florzinha aqui, eu tenho vídeo aqui no canal, onde eu mostrei a produção, né, que eu fiz com dessas flores aqui, esses arranjos, né, que são arranjinhos de mesa, que eu fiz, gente, pro casamento da minha filha. Eu produzi aí bastante, é cone, tá, gente? Ó, feito com o cone. É o nosso cone aí, né, de barbante, que acaba e muitas vezes, né, muitas pessoas descartam. Eu não descarto, tá? Eu guardo aí pra fazer arte. E eu fiz isso aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, né, tiver aí a curiosidade, eu posso deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde você vai chegar lá, ó, e vai encontrar toda a produção que eu fiz pro casamento da minha filha. Mas vamos lá, né, vamos deixar aqui o arranjinho agora aqui de lado, né, que o foco hoje aqui é essa lindeza, tá, gente? Ficou, sim, maravilhoso. Aqui estão, ó, os barbantes que eu utilizei, a cor azul royal e a cor camussa, tá, gente? Essa cor aqui, você também pode encontrar em algumas marcas, como com o nome café com leite, bege, tá? Vai depender aí da marca que você estiver usando. Vai modificar aí o nome, mas, né, a tonalidade acaba sendo igual. Bom, vamos lá, gente, eu vou já pesar aqui, tá? Começar a pesar aqui, ó, deixa eu posicionar vocês, né, tudo direitinho. E vamos lá, aqui primeiro eu tenho a minha tampa do vaso, tá? E ela pesou 300 gramas assim, ó, lacrando, tá? Lacradinho aqui, 300 gramas. O meu tapete, tá? O tapete menor, que eu trabalho aqui com dois tamanhos, né, de tapete, pesou aqui, ó, 272 gramas. 272 gramas. E o meu tapete maior... Pesou 346 gramas, tá bom, gente? Vou colocar aqui agora as três pecinhas, porque tem pessoas aí que gostam, né, de saber quanto que pesou o jogo total. Então, esse meu jogo pesou 918 gramas, ó, menos de um quilo, né? Então, considerando que eu compro o meu barbante por 28 reais, eu gastei menos de 28 reais, né? Porque menos de um quilo. Maravilhoso! E aí, gente, eu estou explicando essa questão aí do preço, né, do barbante, porque eu fiz reajuste, tá? Nos meus valores aqui, nos preços aqui que eu estou cobrando, né, agora, a partir de agora, nos meus jogos. Vocês viram aí, né, a minha ação de venda. Olha, gente, que coisa linda, perfeita. Eu só botei a etiqueta para o outro lado, né? Então, olha isso. Eu reajustei aqui, né, os meus valores e reajustei, gente, para menos, tá? É isso mesmo. Eu fiz reajuste aqui nos meus preços e resolvi entrar aí, né, visto que o peso que eu gasto nos meus jogos, visto que eu trabalho muito com... Na verdade, eu só trabalho, né, com peças econômicas. Então, eu analisei aqui e vi que dá para eu reduzir um pouco o meu valor, tá? O meu preço. E a minha intenção é atingir aí novas clientes, tá, gente? Então, ó, a partir de agora, né, já tem uns diazinhos aí, E eu estou enviando para todo o Brasil, tá bom? Então, se você estiver vendo esse vídeo, se você gostou aí do meu trabalho, se você quer conhecer o meu trabalho de perto, então, tá aí a oportunidade, tá? Onde você vai poder comprar aí peças minhas, né? Ou na pronta entrega, ou fazer suas encomendas. E eu estar enviando aí para vocês. E, Lu, qual vai ser o valor? Então, qual vai ser os seus preços? Gente, eu reduzi aqui os meus valores, tá? E reduzi bastante. Porque, ó, fora da promoção, né, o preço assim que eu falo assim, normal, um jogo de três peças aqui, eu vendia por 120 reais. E quando ele estava na promoção, porque, né, quando eu acumulo aqui peças, muitas peças na pronta entrega, eu acabo fazendo promoções, ou quando eu vou para a feira, né, exposições, eu também faço promoções. Então, quando tem promoção, o jogo de três peças, eu oferecia por 100 reais. E agora, tá, com os novos valores, com o objetivo aí de atingir você que está aí do outro lado, eu coloquei um joguinho como esse daqui, né, onde eu trabalho com dois tamanhos de tapete no mesmo jogo, é 85 reais, isso mesmo, gente, 85 reais, um joguinho de banheiro e três peças, quando tiver dois tamanhos de tapete, tá? Agora, quando os dois tapetes for desse tamanho aqui, ó, que é o tamanho, né, padrão, aí vai ser 90 reais. Tá barato, né, gente? Tá bem legal mesmo. Eu sei que tá barato, mas a minha intenção aqui é virar, sim, uma fábrica aí do crochêzinho, tá, gente? Eu quero investir nisso, eu quero tentar, né, fazer, é... Transformar o meu trabalho assim como se fosse uma fábrica mesmo. E quero, sim, que você ache também aí, ó, Ai, tá barato, então vamos comprar. Compre em mim. Compre em mim. Tá barato? Tá achando que tá barato? Então, bora lá. Podem me encomendar, tá? Esse modelinho Dani ficou aí, ó, um modelo perfeito e é um dos que vai entrar aqui, né, no meu ateliê, vai chegar... Já chegou chegando, né? Eu trabalhei aqui, gente, com três squares, deixa eu só... Ó, 60... Eu já dobrei ele diversas vezes, né? Então, conforme a gente vai dobrando, pra guardar e tudo mais, né, ele meio que diminui, né? Depois ele se assenta novamente. Então, ó, ele hoje aqui tá medindo, pra mim, 67... 67, tá? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. 67 centímetros, tá? Então, ficou ali, né, beirando os 70, mas eu acredito que ele era até um pouquinho maior, né, porque, como eu falei, né, eu já dobrei ele diversas vezes aqui. E hoje eu tirei da dobra e abri aqui na mesa pra mostrar. Então, né, e, ó, por 49 de largura, tá? Então, vamos considerar a medida de hoje, 67 por 49 de largura. Ficou medindo aí esse meu tapete, gente, ele ficou maravilhoso, tá? O bico que eu trabalhei aqui, ó, o anterior, depois eu vou deixar no final, foto, onde tem os dois bicos, tá? Pra vocês fazerem aí a comparação. Eu trabalhei com outro bico, né, que já tinha ficado lindo. Tem um videozinho aqui, onde eu mostrei, né, também vou deixar na descrição o link, que tava com outro bico. Mas eu resolvi fazer esse bico, pedi até ajuda aí, né, dicas do nome pra esse bico, e ficou bico pétala, tá bom, gente? As meninas ajudaram aí, eu cheguei nesse nome e achei perfeito. Então, ó, ficou assim o meu tapete, né, e vamos lá para o segundo tapete. Deixa eu só ver aqui se eu botei etiqueta. Não, não botei não. Esse meu segundo tapete, ó, ficou também... Ah, botei, gente, tá aqui, ó. Ah, só falta só pregar, só dei um piquezinho de cola, mas tem que pregar. É, o meu segundo tapete, que aí, ó, tá vendo? É tamanho diferente. Aqui eu trabalhei com três squares e aqui eu trabalhei com dois. Ó, meu segundo tapete, 54... Por 45, tá? 54 por 45. E a tampa, gente, do vaso, olha isso. Olha que espetáculo de tampa. Faço aqui, ó, a minha redinha, ó, tá? Que é muito eficiente, simples e eficiente, tá? Começo com oito correntinhas, paro na... Quando tá com três correntinhas, faço... Passo aqui, ó, o pontinho de baixo, né, pra dar mais uma firmeza. Coloquei pérolas, tá? Coloquei aqui na pontinha um piquezinho de cola, peguei a dica lá no crochê da Lu. E, ó, gente, perfeito! Perfeição aí em forma de joguinho de banheiro, tá? Já estou doida aqui pra produzir mais combinações de cores, tá? Vocês viram aí que eu não trabalhei com o verdinho. Mas, se você quiser, você pode sim trabalhar, vai te dar mais um charme aí, né? Mas, eu quero manter aí o padrão desse modelo Dani, não trabalhando com o verdinho, tá? Pra ter mesmo um diferencial. É bom, né, que aí você pode até fazer assim, ó, uns com o verdinho, outros sem, né? Pra sua cliente ter a opção. Mas, o verdinho aqui nessa peça, gente, ele não faz falta, tá? Eu não vejo necessidade de trabalhar aqui com o verdinho. Coloquei pérola também aqui, ó, na tampinha do vaso. Tem a minha etiquetinha. Então, tá prontinho aqui pra ir pra sua casa. Gostou? Então, podem me encomendar, tá bom, gente? Agora, eu vou levar vocês lá no meu banheiro. Vamos lá? Então, meus amores, coloquei aqui, ó, o joguinho no banheiro e, gente, ele ficou maravilhoso. Esse azul aqui deu um contraste lindo no meu banheiro, que é clarinho, né, gente? Então, vejam só, gente. Maravilhoso, né? Lindo demais. A tampa aqui, ó, ela continua ficando aí, né, um pouco grande no meu vaso. Pelo fato do meu vaso, né, e a tampa do meu vaso ser muito pequena. Porém, gente, ela ficou aí num tamanho maravilhoso, tá? Ficou aqui, ó, caidinha, ó, mas bem pouquinho no meu vaso. E se a cliente, né, tiver um vaso maior, né, provavelmente terá aí um vaso maior, tenha correntinha, né, pra ajustar aí ao tamanho, tá bom, gente? Gente, como vocês estão percebendo aqui, ó, no cantinho, meu lavatório que caiu no meu pé, né, tá ali, ó, a cuba ainda. Mas não me impediu aqui de estar gravando aqui no banheiro e mostrar aqui pra vocês, ó, essa lindeza maravilhoso, gente. Lindo mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse joguinho aqui, ó, mais uma produção aqui. O modelo Dani Santos com o bico pétala, tá bom, gente? Bico pétala. Muito lindo mesmo que ficou, eu achei que esse bico valorizou muito, muito mesmo esse modelinho que é muito delicado, né, gente? Então esse acabamento ficou assim, eu achei que ficou perfeito. Então é isso, tá? Espero aí fazer novas combinações, né, outras combinações. E arrasar aí na venda. Então, como eu disse, né, como os meus valores vão estar aqui ajustados, né, um modelinho como esse, um joguinho, né, assim, três peças. Depois, desse jeitinho aí, tá, gente, ó, a tampa do vaso, o tapete maior e o tapete menor, eu consigo fazer pra você aí no valor de à vista, né, a R$85,00. E se for um joguinho com dois tapetinhos assim, ó, com três flores, R$90,00, eu estou atualizando os meus valores aqui pra menos. Isso mesmo, tá, atualizei, fazendo uma redução de valores, nos valores, pra que ganhe aí na quantidade. Então se você se interessou aqui por estar aqui adquirindo, né, um joguinho como esse, ele pode chegar aí na sua casa. O frete é por conta do cliente, né, gente, assim como toda e qualquer compra. Mas, ó, você vai poder escolher as cores, tudo direitinho e receber aí na comodidade do seu lar. Então, gostou? Quer encomendar? Então, entre em contato comigo lá pelo direct, tá? Se você ainda não me segue, vai lá, ó, arroba Tá bom, meus amores? É isso, fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!